Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Mais uma vez, a gente aqui apresentando a nossa assessoria live às 5 da tarde. E hoje, em linda do que a gente vinha fazendo antes, trazendo um gestor de renome, trazendo aí justamente profissional do mercado que tem vasta experiência para conversar com a gente, contar para a gente um pouco em relação a como que eles estão nesse período tão difícil, nesse período de quarentena. Rodrigo Maranhão, da Cadima, sócio e gestor. Rodrigo, prazer enorme receber você. Como é que você está? Tudo certo? Oi, Pedro. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Obrigado aí, pessoal, que está assistindo. Tudo bem por aqui, enfrentando esse momento difícil, né? Momento complicado para todos, mas tenho certeza que daqui a pouco a gente já vai estar juntos de novo, a gente já vai conseguir tocar normalmente. É um período efêmero aí. Mas, de qualquer maneira, Rodrigo, acho que é legal até a gente começar justamente essa live contando um pouco para o pessoal como que você chegou até a Cadima, justamente quando que você começou a se interessar aí pela parte quantitativa, né? Vocês até apresentando para o pessoal, vocês trabalham aí com fundos quantitativos. A gente vai abordar isso de maneira mais clara durante a live, mas queria primeiro saber de você, Rodrigo. Quiser contar um pouco para o pessoal de como que você chegou aí? Claro. Bom, desde novo eu sempre gostei muito de matemática, de física, de exatas, né? Eu era nerd na escola, aqueles nerds, e participava de Olimpíada de Matemática, essas coisas. E aí, quando chegou a época de fazer vestibular, resolvi fazer vestibular para o IME, para o Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro. Eu sou de Salvador, Bahia. Mas resolvi vir estudar no Rio de Janeiro. E aí, fiz o vestibular, passei. Só que o Rio de Janeiro é uma cidade cara para se morar, né? Claro. Então, quando eu vim para cá, comecei a ter que trabalhar logo. Então, eu fazia IME de manhã, né? A partir ali do terceiro ano da faculdade, fazia o IME de manhã. De tarde, trabalhava. Eu comecei a trabalhar num banco de investimentos, na tesouraria de um banco. E aí, fui crescendo lá nesse banco, me tornei trader de juros lá. Depois de terminar a faculdade, eu emendei um mestrado em Matemática, tá? No IMPA. Aí, nessa época, eu já estava trabalhando na Brookfield, que é uma gestora canadense bem grande, né? Eles tinham aqui, naquela época, eles tinham uma parte de fundos líquidos aqui no Brasil. Tinha um fundo quantitativo, que eu fui para lá para tocar esse fundo. E aí, em 2013, essa parte lá na Brookfield nem existia mais. Eu estava já em outra área lá. Mas aí, o Sérgio Blanc, que é o meu sócio lá na Kadima, ele me convidou para ir para lá, para me tornar sócio da Kadima. E a Kadima é a grande referência de fundos quantitativos aqui no Brasil, né? É a pioneira nesse tipo de abordagem. O fundo mais antigo da gente começou lá em 2007. Perfeito, perfeito. Não, excelente. E aí, até em linha com o que a gente vem falando aqui, eu acho que, claro, está bastante nítido para o pessoal que você sempre foi para esse lado, justamente quantitativo, né? Toda a sua trajetória e todo o seu conteúdo em termos de estudos e também de trabalho, eu acho que te guiaram para isso. Mas, às vezes, até pode ficar um pouco confuso para o pessoal. Então, eu queria que você explicasse aí no detalhe como que funciona em si um fundo quantitativo. Então, como que talvez ele se diferencie de um fundo macro, se diferencie, eventualmente, de outras estratégias? Olha, você tem aqui duas características que são muito predominantes, né? No fundo quantitativo. Primeiro, é você usar um ferramental tecnológico e estatístico muito grande, tá? E a segunda coisa é que você, ao invés de tomar as decisões de forma discricionária, você passa a sistematizar aquilo. Num fundo tradicional, como você mencionou, normalmente, o gestor vai pegar ali o jornal e vai tentar interpretar aquelas notícias, aquelas informações, os relatórios econômicos, etc. E aí, com base na interpretação dele, ele vai tomar a decisão. Já a gente, no fundo quantitativo, o que a gente faz é que a gente realiza estudos muito aprofundados no sentido de tentar procurar regras de como que você deveria operar os mais diversos mercados para responder aquelas variáveis que você deseja. Você pode, por exemplo, usar ali como inputs algum relatório econômico, ou usar como input informação de preço dos ativos. Tudo isso pode ser usado como input para alimentar o seu modelo. Você testa aquele modelo numa base histórica bem longa, né? Para saber como que teria esse... Como que aquele modelo teria performado nos mais diversos cenários. E, uma vez que você definir isso, você passa a agir de acordo com aquelas regras. E aí, você, inclusive, você pode automatizar a execução dessas regras. Você pode fazer ali os robôs, né? Que o pessoal chama, os robôzinhos, para ficarem operando ali para você, seguindo aquelas regras. Perfeito, perfeito. E aí, nesse sentido, até continuando essa comparação em relação a fundos quantitativos e fundos macro. Aonde que você enxerga que talvez possa existir um risco maior investindo ali num fundo quantitativo? Justamente porque ele não é alimentado aí, como você bem disse, por experiências dos gestores, pelo gestor eventualmente indo em determinada empresa, fazendo um scouting cash flow de determinada companhia. Não. Justamente você vai alimentando essa base para ela operar, obviamente, em conjunto com as condições de mercado. Onde que você enxerga que eventualmente há um risco para fundos quantitativos nessa vertente? Olha, Pedro, na verdade, não é que a gestão quantitativa ela seja melhor ou pior, mais arriscada ou menos arriscada do que a tradicional. Só que é uma forma diferente de você abordar o mercado. E aí, se eu me permitir, eu vou discordar de você. Se você falou que a experiência do gestor não conta, eu acho que conta e conta muito. Só que é numa etapa anterior, é na etapa de pesquisa. se o gestor não tem experiência, ele vai cair em armadilhas e vai cometer erros ali na pesquisa dele. E aí, falando um pouquinho dessas diferenças, eu acho que a primeira grande diferença é que na gestão quantitativa, você deixa toda a parte emocional de lado. esse emocional ali, medo, a ganância, todos esses sentimentos, é normal qualquer pessoa ter. E seja o gestor mais experiente do mundo, ele vai ter esses mesmos sentimentos que o investidor que está começando agora tem. Quando o cara vê a bolsa ali caindo 30%, 40%, o cara fica meio assustado. É natural isso. Já o robô, o robô não tem sentimento. Então, você tira as emoções ali do processo de investimento. E aí, uma vez que você fez ali um estudo muito rigoroso, olhando para o passado, você vai ter confiança de seguir aquelas regras e vai estar tomando ali aquelas decisões de investimentos muito mais com base em dados, informações, não simplesmente no feeling. Uma outra coisa que eu diria você perguntou de risco, o risco dos fundos quantitativos. Na verdade, acho que vai depender muito do tipo de fundo que você estiver falando. Porque, por exemplo, vai ter um fundo quantitativo que vai ser um multimercado, vai ter um outro que vai ser de ações, vai ser um FIA, Long Only, vai ter um outro que vai ser um Long Short. E isso pode ser o mais variado possível. Você falar de fundo quantitativo é muito genérico. Você pega um FIA, Long Only, o grande risco dele é o risco da bolsa cair. É o mandato dele para comprar em ações. Por mais que ele selecione as ações através de uma técnica quantitativa. No caso do Cadiman 2, que é o nosso multimercado que está aí na grade da XP, ele tem uma característica bem interessante que ele responde ao longo dos 13 anos de histórico dele, ele completa agora em maio 13 anos, ele sempre respondeu muito bem em relação à volatilidade do mercado. Então, normalmente, em períodos mais voláteis, ele vai melhor e normalmente, em períodos menos voláteis, ele vai pior. Então, eu diria que para o nosso fundo, para o Cadiman 2, que é o nosso multimercado que está lá na grade da XP, talvez, o maior risco dele é aquele período de vol baixa, que é o período que ele fica ali tendo uma sequência de pequenas perdas quando o mercado está com vol baixa. Então, acho que esse daí, no caso específico do nosso fundo, desse fundo especificamente, esse seria talvez o maior risco ali do mercado que tem. Para outros fundos, tem que ver caso a caso, não tem como eu generalizar. Evidente. Evidente, esse é um ponto que eu acho que é muito legal a gente reforçar para quem está assistindo a gente. Então, não é que eventualmente você tem um risco maior em fundos quantitativos. A gente tem que olhar qual é a estratégia que a gente está utilizando em específico desse fundo. Então, eventualmente, é uma estratégia long and short, é uma estratégia como o Maranhão disse, long only, ou eventualmente ele é um fundo ali que vai ter uma baixa vol, enfim. A gente tem que, de fato, segmentar e segregar para depois fazer o comparativo. Então, apesar dele adotar uma estratégia diferente da convencional, ele tem riscos ali similares, obviamente, a fundos que tem a mesma estratégia. Então, vamos pegar, por exemplo, um fundo long only da Kadima e justamente um fundo long only, um Equitas, um Brasil Capital, eles têm, obviamente, uma vol maior, mas, de qualquer maneira, a estratégia utilizada, mesmo que um vai fazer ali a base de dados quantitativos e o outro vai fazer outro tipo de abordagem, outro tipo de tomada de decisão, a vol vai ser similar, né, Rodrigo? É, vai depender muito do produto específico, né, assim, no caso, a gente, lá na Kadima, a gente tem vários produtos, né, na SP, especificamente, o produto que está lá é o Kadima 2, e aí, falando um pouquinho, assim, da característica dele, né, ele é um fundo ali que, como eu falei, já vai completar agora 13 anos de histórico, tá, ele é, na verdade, ele é um espelho do fundo quanti mais antigo do Brasil, que é o Kadima Ficfim, começou lá em maio de 2007, e esse fundo, ele roda ali com a vol perto de 5, então, assim, ele não é um fundo com a vol extremamente baixa, mas também não é um fundo com a vol extremamente alta, é um fundo que a gente entende que ele pode atender ali as mais diversas demandas, que ele consegue dar um bom resultado no longo prazo, só que ele tem um controle de risco muito grande, e aí, só para você ter ideia aí, ao longo desses 13 anos, por exemplo, o pior dia dele, ele perdeu ali cerca de 1,40 apenas, o melhor dia dele, ele ganhou mais de 3%, então, ele tem um risco de retorno bem interessante, e aí, até comparando aí, esse produto especificamente, as pessoas gostam, como ele é um multimercado, as pessoas gostam de olhar ele muito ali na caixinha ali, junto dos macros, e aí, olhando em relação aos macros, ele tem um risco de retorno, eu diria, bem interessante, porque são poucos os fundos multimercados ali, com um histórico longo, e que tem, assim, perdas tão pequenas, quando você compara com os ganhos potenciais, então, acho que, acho que o controle de risco, nesse sentido, talvez seja até um pouco mais rigoroso, assim. Perfeito, excelente, e é até muito importante, a gente deixar, isso bem claro, para o pessoal que está assistindo, que, eventualmente, esses fundos se complementam, então, ter um fundo, por exemplo, da Kadima, é excepcional para a carteira, justamente para a gente conseguir descorrelacionar, então, a gente tem casas excelentes, que a gente já entrevistou aqui também, MZK Dinâmico, por exemplo, a casa MZK de multimercado, associar um Kadima, justamente para mitigar, mitigar a correlação dos ativos, na carteira, pode ser algo, de fato, bastante importante para o desenvolvimento do portfólio, até para conseguir gerar alfa, mesmo em cenários tão incertos, como o próprio Maranhão disse, o legal de fundo de contitativa, é que ele não tem ali o coração do ser humano, justamente quando ele vai tomar a decisão. Então, acho que, eventualmente, a gente pode até pensar em uma complementariedade, justamente nesse sentido, para a gente conseguir atingir a melhor carteira de investimento. Sim, realmente, eu acho que são estratégias complementares, é aquilo que eu falei, não é que uma seja melhor ou pior do que a outra, mas se complementam e tendem a funcionar em momentos diferentes, e aí até se você me permite, eu vou compartilhar aqui a tela, botar aqui um gráfico que mostra bem isso aqui. Perfeito, fica à vontade. Deixa eu ver aqui. Essa tela aqui, não sei se vocês estão vendo aí, esse slide, isso daí foi um estudo que está em uma das nossas cartas, que está disponível lá no site da Kadima, e aí, nela, a gente pegou ali os cinco fundos multimercados, que naquela data, mais tinham captado no Brasil nos dois anos anteriores. E assim, são cinco multimercados, fero os cinco, admiro os cinco, são grandes gestores, acho que os caras são muito competentes, mas a gente foi analisar como é que foi o resultado deles ao longo desses dois anos ali do estudo. E aí, a gente viu aqui que os cinco fundos, se você pegasse ele ao longo daqueles dois anos, dividia ali os 12 meses que tiveram pouca vol, e os 12 meses que tiveram muita vol. E aqueles cinco fundos, aqueles cinco fundos macro, eles conseguiram ganhar dinheiro no cenário de pouca vol e perderam dinheiro, os cinco perderam dinheiro em média nos cenários de mais vol. E aí, você olha o comportamento do nosso fundo, foi exatamente o contrário daquele. Então, assim, se você tem uma carteira só com aqueles fundos tradicionais, você, no final dos contos, vai ter que ficar ali rezando para a vol do mercado ficar baixa. Agora, se você combina os dois tipos de estratégia, você chega ali numa carteira muito mais equilibrada que você consegue ganhar nos dois cenários. Perfeito. Excelente. Acho que ficou muito bem ilustrado e é até interessante, porque, se a gente for observar os dados que você trouxe, nos meses de baixa vol, o Cadima zerou. Agora, nos meses de alta vol, os outros fundos performaram negativo. Então, o Cadima, até se a gente fosse analisar, teve esse delta positivo comparado a outros fundos, né, Rodrigo? Sim, isso daí foi específico naquela janela, né, Pedro? Claro, seria desonesto da minha parte falar que, generalizar, falar que sempre vai ser assim, mas, especificamente naquela janela foi isso que aconteceu, só que acho que a ideia central aqui é você entender que produtos diferentes, eles vão performar em cenários diferentes. e aí não adianta muito ficar tentando acertar quando é que vai ter vol, quando é que não vai, é você fazer uma carteira completa, uma carteira diversificada, usar ali a diversificação a seu favor. E aí eu acho que é aí que o nosso fundo entra. Excelente. E é nesse sentido que eu bato na tecla com diversos investidores meus aqui, Rodrigo. Quanto mais a gente conseguir pulverizar a carteira, melhor a gente consegue, obviamente, se redear para cenários mais complicados, né? Então, a gente tem ali até estudos do Marcovitz, né? Que conseguiu provar através de todas as análises e de todos os proventos, enfim, estudos que ele realizou durante a carreira, que quando você pulveriza a sua carteira, você consegue eliminar aquele risco específico de ativos, né? E aí você fica só com risco sistemático de mercado. Agora, quando você não faz esse tipo de pulverização, você vai incorrer tanto no risco específico como no risco sistemático. Então, é uma medida muito interessante para a gente conseguir, de fato, avaliar e comprovar que a diversificação é tão importante, né? Sim, sem dúvida. Uma outra... Uma outra estatística contra a informação também nessa linha do que você está falando, Pedro. Foi um estudo que a gente fez lá em 2016. Também está lá no nosso site. Foi um white paper que a gente publicou. e nele a gente tinha calculado a correlação do Cadman 2 com todos os multimercados do Brasil. Uma janela, se não me engano, era de dois ou três anos. Não lembro ao certo agora. Já fazem alguns anos que a gente fez esse estudo. Mas... Quando a gente calculou a correlação do Cadman 2 com todos os multimercados no Brasil, o que tinha maior correlação ali era em torno de 14%. A maior naquela janela. Então, assim, isso daí do ponto de vista estatístico é zero. foi um correlação... Foi um negócio espuro ali que apareceu. É esperado que seja uma correlação muito baixa em janelas longas. Claro que vai ter um mês ou outro ali que vai andar junto ou, enfim, pode cair junto, pode subir junto. Mas, no longo prazo, tende a ter um comportamento diferente. E aí, a gente volta para o começo que é um... Isso daí acaba sendo uma consequência de a gente estar analisando o mercado de uma forma diferente dos gestores tradicionais. Tá? Perfeito. Excelente. E aí, claro, até é interessante a gente trazer a carta do gestor, a carta que vocês publicaram recentemente, até explicando um pouco da visão da casa, um pouco de como que vocês estavam justamente posicionados. E eu queria trazer aqui para a gente conversar e debater dois pontos que me chamaram a atenção. Tá? Primeiro ponto, Rodrigo, em relação à correlação dos ativos que vocês mencionam na carta, até na estratégia long and short, vocês mencionam que a parte short ficou até com um gap, justamente porque os ativos estavam muito correlacionados. Então, isso pode até ter representado, ter sido um fator que segurou um pouco o portfólio do long and short nesse período de volatilidade. Queria que você comentasse sobre isso. E o segundo ponto, eu vou até adiantando, em relação aos spikes que a gente viu durante a crise e eventualmente que vocês também comentaram e deixaram aí bastante claro na carta. Vou deixar para você que é fé explicar essa parte. Bom, acho que são dois pontos interessantes aí, né? A gente passando por essa crise, a gente estando no meio dessa crise, a gente tentar se municiar de dados, né? Saí um pouco do território ali do achismo e partir um pouco ali para a análise dos dados, né? Ver o que eles estão nos mostrando. E aí, o primeiro tema que a gente trouxe ali nessa carta que você mencionou foi como se comportou a correlação entre as ações, né? Durante essa crise. Que, volta e meia, a gente escuta falar que nas grandes crises a correlação de tudo vai para perto de um, né? E a gente foi analisar especificamente no caso das ações, tá? Desculpa, até te interromper, Rodrigo, até para elucidar para o pessoal. A nossa correlação que a gente fala aqui e que é um termo estatístico, ela é medida de menos um até um, né? Sendo que zero os ativos vão, não tem nenhum tipo de relação em relação à tendência futura, em relação a como eles vão andar. Menos um seria exatamente o oposto, então o ativo um dia sobe um por cento, o outro cairia um, e a correlação de um seria exatamente na mesma medida, então um ativo sobe um, outro ativo também sobe um. E aí, até pegando o gancho do que o Rodrigo vinha falando, durante a crise essas correlações elas tendem a se aproximar de um, né? Ou seja, os ativos terem ali um movimento muito similar, não seria isso, Rodrigo? Sim, isso daí é uma coisa assim que é um, o pessoal que é mais antigo do mercado sabe, é uma coisa muito falada, né? Que nas crises acontece isso, e aí assim a grossmoso ali, o que seria isso? é aqueles dias ali que você vê ali ou todas as ações estão caindo ou todas as ações estão subindo junto e não tem muita diferenciação ali de você escolher um ou outro ali que vai estar tudo caindo ou tudo subindo junto. E isso acontece nas crises e aí de fato a gente, o que a gente fez ali? A gente analisou ao longo do tempo qual que havia sido a correlação média entre as ações que compunham o IBX100, o IBX100 para quem não sabe é um índice de 100 ações negociadas na Bovespa, tá? A gente pegou ele porque ele é um pouco mais amplo do que o Ibovespa, tá? O Ibovespa tem em torno de 60 nomes e o IBX100 tem 100 nomes. Então a gente pegou ali dia a dia a gente pegava a composição do IBX100 e calculava a correlação dessas ações ali olhando 21 dias para trás. E a gente fez isso ao longo do tempo. E aí acho que talvez até vale a pena também compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só abrir aqui esse gráfico que é interessante. Bom, tá aqui. Vou compartilhar aqui com vocês. Aqui está. Esse gráfico aqui da correlação ele está mostrando aqui como que se comportou desde 2002 a correlação entre as ações. E você vê ali que sempre girou em torno de 30%, 20%, quando muito ia ali para 40%. O que era isso? O que você conseguia nesses outros cenários você conseguia montar uma carteira de ações ali bem diversificada usando apenas ações. Qual que é o problema disso? O problema é que quando vem as grandes crises essa correlação sobe muito e aí aquela pulverização ali dentro da mesma classe de ativo você usando apenas ações ela vai deixar de funcionar. E aí você olha aqui por exemplo em 2008 você teve aqui esse spike de 60% aqui chegou a bater. Então aquela carteira que num cenário normal estaria bastante diversificada ela deixa de estar diversificada. Por quê? Porque é tudo ação no final das contas. Veio a crise aí tem o risco sistêmico que o Pedro comentou e esse risco faz com que tudo esteja caindo junto tudo esteja subindo junto você não tem mais aquela diversificação ali naquele cenário. Nessa crise agora esse efeito foi ainda mais pronunciado vocês verem aqui no final chegou ali num pico ali perto de 80% de correlação média isso significa ali que a correlação entre as ações subiu muito com isso as ações estavam todas elas subindo muito muito junto caindo muito junto. Isso também é verdade apesar de não estar na nossa carta isso é verdade quando você pega ali outros tipos de ativos que fundamentalmente sejam parecidos por exemplo se você pega vários fundos macro você vai ver que na grande maioria dos casos a correlação entre eles aumentou durante a crise ou vários fundos long short discricionários a correlação entre eles aumentou então assim isso é consequência o que ali nesse caso? A consequência de serem abordagens muito parecidas e aí entra novamente aquela questão ali de você ter um fundo quantitativo um fundo com abordagem realmente diferente que aí esse sim vai conseguir não aumentar tanto a correlação num cenário como esse acho que era isso aqui deixa eu dar um stop sharing pronto perfeito excelente excelente e aí pode complementar não aí tem um segundo ponto que você tinha perguntado ali sobre os spikes exato acho que esse primeiro ponto acho que a gente fechou aí nessa questão da correlação e aí o segundo estudo que a gente fez é o seguinte quando a gente foi escrever a carta já estava tendo alguma alguma recuperação daquela mínima que a bolsa fez ali no mês passado e que a gente não sabe se foi a mínima dessa crise ou se não foi mas estava se recuperando e aí a gente viu nas notícias muitas opiniões divergentes algumas pessoas achando que aquilo ali poderia ser só um spike ou seja que a bolsa estava recuperando mas depois ela voltaria a fazer uma nova mínima ou algumas outras pessoas falando não pior já ficou para trás o negócio vai se recuperar então as opiniões são muito divergentes a gente resolveu ver olhando para trás como que historicamente os mercados eles se comportaram nas crises e aí a gente analisou dois índices de ações primeiro foi o Dow Jones que é um índice de ações lá nos Estados Unidos que tem histórico desde 1896 então é mais de 100 anos de dados e o segundo foi o Ibovespa no caso do Ibovespa a gente pegou a partir de 94 que foi quando começou o plano real antes disso seria meio complicado por causa da questão da inflação que era muito alta então não seria seria uma comparação muito justa aí pela inflação a gente não conseguiria justamente ter algo real dos dados exatamente então a gente pegou no caso do Ibovespa a partir de 94 Dow Jones a gente pegou o histórico inteiro e aí a gente analisou em ambos os índices todas as vezes que a bolsa tinha tido uma queda de pelo menos 25% em relação a algum pico dela e aí a gente dizia que isso daí tinha sido uma crise e aí após ter definido ali aquelas crises olhando para o passado claro a gente via assim quando a bolsa ela começa a se recuperar ela recupera pelo menos ali 25% daquela queda ela caiu 25% e aí recuperou no mínimo um quarto daquela queda que ela sofreu quantos porcento das vezes que isso daí ela vai se recuperar inteira aquela queda inteira ou quantos porcento das vezes que após ela ter recuperado ali pelo menos um quarto da queda ela volta a fazer nova mínima aí a gente viu aqui que no Ibovespa nas outras crises que a gente teve anteriormente desde 94 em 80% delas você teve esses spikes ou seja a bolsa ela ensaiava uma recuperação e depois voltava a cair isso não significa 80% tinha sido 5 crises antes das 5 4 aconteceram spikes inclusive tiveram crises que aconteceram spikes 2 ou 3 vezes não teve crise foi mais de uma vez mas aí a gente foi analisar isso deixa eu acender aqui a luz que está meio escuro bom então isso daí no caso do Ibovespa no caso do Dow Jones do Dow Jones esse número foi ali perto de 40 e poucos por cento 40 e poucos a 50% eu não lembro de cabeça aqui o valor então assim o fato é a gente não sabe se a crise chegou ao fim ou não se a gente olha a história teve muitas vezes que pareceu que a crise havia chegado ao fim mas que na verdade não chegou a gente só vai saber a posteriori claro aí a gente foi medir outras coisas a gente foi medir quando ela começa essa recuperação quantos por cento ali que ela que ela se recupera daquele low antes de antes de voltar a emburacar de novo né e aí a gente viu que aqui no Ibovespa normalmente nessas recuperações ela recuperava ali 58% da queda ou seja recuperava ali um pouco mais da metade da queda tá ela tinha tido aquela queda de pelo menos 25% em média quando ela faz esses spikes ela chega a recuperar inclusive um pouquinho mais da metade da queda e aí depois volta a emburacar tudo entendi e aí qual que é o grande risco disso é pelo que eu tô entendendo é pra gente ligar o sinal de alerta né não é que a gente não sabe simplesmente a gente não sabe e aí qual que é o risco disso de a gente não saber se chegou ao fim ou não a crise o risco é que se recuperar ótimo né você tem ali o restante todo ali a gente ainda tá muito longe dos raios que a Bolsa tinha feito ali no final do ano passado início desse ano ainda estamos bem longe o perigo é a verdade é que ninguém sabe se vai recuperar se a crise chegou ao fim ou não caso esteja errado aí é que mora o perigo porque normal porque em média quando isso daí é um spike essa recuperação é um spike depois em relação a esse pico que ela fez no spike ela cai mais de 50% em média então aí é que tá o perigo não dá pra ir pro all-in apostando que vai recuperar é muito a perder e talvez pouco a ganhar com o upside inicial aí é eu não sei se eu não sei se é pouco a ganhar mas assim não parece ser pouco né ainda tem sei lá 20% pra ganhar não sei mas que seja é o ponto aqui é ninguém sabe assim quem tenta transmitir uma certeza de que sabe o que vai acontecer tem a certeza que esse cara é picareta porque ninguém sabe ninguém tem certeza você tem que trabalhar com probabilidade o que que acontece se você tiver certo o que que acontece se estiver errado qual a probabilidade de estar certo qual a probabilidade de estar errado e aí você trabalhando com probabilidade você vai ver ali que se você você chega vai pro all-in na bolsa você tem muito a perder se você errar então a mensagem é essa daí não adianta querer achar que já passou ir pro all-in é porque você pode estar errado e se estiver errado vai machucar vai sofrer perfeito excelente eu acho que a gente que claro vem fazendo diversas lives vem comentando da diversas classes de ativo pra todos os investidores acho que uma opinião dessa é bastante contundente e bastante enfática pra gente ter cautela principalmente se a gente tiver querendo aí operação né então eu venho sempre batendo na tecla querendo ou não se for pra comprar a ação tem que pensar no longo prazo comprar a ação hoje pra segurar no curtíssimo prazo pode sim não fazer sentido como você bem colocou Rodrigo é assim é essa eu também não tô dizendo que não seja pra pessoa não ter nada né de bolsa mas o que eu acho que a pessoa tem que aí é o trabalho de vocês aí da assessoria a pessoa tem uma carteira ali bem desenhada com diversificação usar diversificação a favor dela ter não só bolsa mas ter ali uma bolsa ter um multimercado ter um crédito uma renda fixa várias coisas ali que se complementam parte internacional e aí quando você quando você faz essa carteira aí bem estruturada pensando no longo prazo você vai conseguir dormir muito melhor do que se você for pro all-in né perfeito perfeito e querendo ou não sua carteira vai estar redeada e é isso que a gente vem batendo na tecla aqui de maneira bastante enfática novamente né até pra gente começar a chegar ao fim Rodrigo queria que você contasse um pouco pra gente saindo um pouco do assunto de spikes e também da correlação como que é a tomada de decisão pra você colocar inputs em relação ao algoritmo as macros que vocês fazem por aí como que vocês justamente ali decidem adicionar algo pra macro ler como que é nesse sentido olha a gente na verdade a gente foi ao longo desses pelo menos aí 13 anos na verdade o Sérgio lá o meu sócio ele começou a usar esse tipo de abordagem em 2002 então já são aí 18 anos fazendo isso e a gente foi construindo uma biblioteca de modelos matemáticos e estatísticos cada um com sua característica própria mas ali no nosso dia a dia o que a gente faz é muito um trabalho de pesquisa realmente a gente tem ali oito pessoas dedicadas à pesquisa todo mundo com uma formação acadêmica muito boa e o nosso dia a dia é ficar ali programando fazendo backtest e as decisões a gente tenta sempre tomar ela o mais embasada possível em dados e aí por exemplo o que eu quero dizer com isso não adianta só um segurinho que o meu filho entrou aqui fica à vontade filho papai está aqui no meu trabalho não está dando para eu desculpem pessoal quarentena é bom que a gente já compartilhe tá certo eu estou achando que o filho vai ser do IME também viu ele está falando de laboratório e tal é bom desculpem pessoal essas coisas acontecem confinamento mas enfim é o que é o nosso dia a dia é ficar ali pesquisando programando essas ideias as ideias elas podem vir de artigos acadêmicos podem vir de observação no mercado de livros uma vez que você tem uma ideia você tenta obter uma base de dados que seja bastante extensa que englobe muitos cenários diferentes que tem uma granularidade boa o suficiente para o que você quer testar para a estratégia e aí só para dar ideia para vocês por exemplo no dólar que é um dos principais mercados que a gente opera a gente tem base minuto a minuto desde dois mil então quando a gente vai testar uma estratégia no dólar a gente sabe como é que ele se comportou ali minuto a minuto desde dois mil e aí com isso consegue saber o que esperar da estratégia do modelo nos mais diversos cenários ali usando exatamente esses backtests nesse processo mas os dados eles não precisam obrigatoriamente ser de preço você pode usar por exemplo dados econômicos como inputs podem usar balanço de empresa como input o importante é você ter uma base que seja longa que seja confiável para você testar aquela ideia e aí nesse processo de testes o que você vai fazer ali se assemelha muito com o que o cientista está fazendo no laboratório de criar um experimento para tentar validar ou rejeitar uma hipótese que você construa tá aquela ideia original é só hipótese então você vai criar experimentos ali que são os backtests para tentar validar aquilo ou rejeitar aquilo uma vez que você tenha se cercado de evidências de que aquela estratégia no longo prazo ela vai funcionar aí você vai ver se ela faz sentido ou não ali dentro do seu portfólio de modelos e aí você vai olhar o que é o retorno esperado dela como é que ela se correlaciona em relação às outras estratégias que você já tem no portfólio você faz todo esse trabalho de construção de um portfólio de modelos excelente você tem algum exemplo para trazer para a gente justamente por exemplo de algo que vocês testaram dia após dia recorrentemente e decidiram implementar e inserir justamente no portfólio olha exemplo de coisa que a gente botou dentro coisa que a gente botou dentro do portfólio eu não posso falar obviamente mas eu posso dar um exemplo do contrário de coisas que a gente testou inclusive isso foi tema de uma carta nossa lá no nosso site lá fora tem um tipo de fundo tem fundos que fazem um tipo de estratégia muito conhecida chamada de manjarb o que essa estratégia faz basicamente tem duas empresas ali que são negociadas em bolsa e aí recebe uma oferta para ser comprada pela primeira empresa B a empresa A tentou comprar a empresa B e aí isso é publicado um anúncio e aí o que acontece com o mercado nesse momento normalmente o preço da ação A ou da ação B que vai ser a comprada por exemplo o mercado o preço da oferta vai ser 10% acima do preço que está agora e aí o mercado vai ver ali aquela ação vai passar a negociar quase como uma renda fixa ela vai passar a negociar naquele preço alvo menos a taxa de juros do período e menos algum prêmio de risco ali pela operação então o que seria a operação para fazer aí você compraria essa empresa apostando que esse gap vai fechar até atingir aquele preço alvo lá fora tem muito fundo que é especializado nisso e aí a gente resolveu testar esse tipo de modelo e aí a gente botou lá na nossa carta mostrando passo a passo como é que a gente fez esse teste e mostrando o porquê que no final das contas após alguns meses ali testando a gente optou por não colocar esse tipo de modelo dentro do fundo tá então isso tudo está mais simplificado excelente perfeito perfeito acho que deu para fazer um panorama muito interessante para quem estava assistindo a gente Rodrigo e agora deixa um espaço para você deixar uma mensagem final enfim comentar algum aspecto que você deseje um espaço aberto para vender o peixe também bom primeiro eu queria agradecer a oportunidade achei que foi muito bacana a conversa agradecer a parceria da XP e agradecer a todos os clientes que estão confiando o dinheiro deles na gente que a gente sabe que esse trabalho de gestão é um trabalho muito de confiança e a gente espera corresponder as expectativas de cada um de vocês e aí falando aí um pouquinho desse cenário que a gente está vivendo pedir a todos para manter a calma não tomarem decisões precipitadas nos seus investimentos para não trocarem os pés pelas mãos tentar agir com calma tentar usar diversificação a favor não se afobar para tomar as decisões que isso é a melhor coisa que você faz para construir riqueza no longo prazo excepcional eu queria agradecer imensamente a participação da Kadima a participação principalmente do Maranhão a gente ter esse bate-papo com um gestor de fundo quantitativo que se mostra tão importante na carteira e que é uma das estratégias que vem melhor performando nesse momento de crise é espetacular então realmente agradeço muitíssimo a disponibilidade falar que aqui é casa aberta para vocês Maranhão quando vocês quiserem vir falar conosco eu estou aqui à disposição e fico o recado para todo mundo vamos ter cautela agora vamos construir um portfólio diversificado e pensar no longo prazo que eu tenho certeza que a minha carteira a carteira do Maranhão a carteira de todos vocês vai performar de maneira positiva mais uma vez muito obrigado a todos que participaram um grande abraço e vamos ficar nessa quarentena pelo menos por hora daqui a pouco já está todo mundo de volta e ativa muito obrigado pessoal valeu Maranhão abraço do Maranhão do Maranhão do Maranhão Obrigado.